A Sexta Cimeira Portugal Cabo Verde esteve a ser avaliada esta manhã pelos deputados na Casa Parlamentar. A unanimidade à volta dos resultados da Cimeira e o seu caráter de Estado fez com que o protagonismo à volta dos atores que lideraram o evento fosse minimizado. A maturidade política obrigou os atores políticos no Parlamento a discutirem o impacto desta cooperação, que resultou em 95 milhões de euros a Cabo Verde. O Grupo Parlamentar do MPD se regozija com a realização da Sexta Cimeira Cabo Verde Portugal, pela sua pertinência, relevância e objetividade. Sublinhamos que a Cimeira, mais uma vez, demonstrou que as relações de cooperação são diversificadas, passando por diversas modalidades, por omissoras abordagens e por uma dinâmica intensa ao nível da cooperação económico-empresariana. Para nós é extremamente importante que, na oportunidade em que se conseguem folgas orçamentais, que isto seja colocado ao serviço do povo cabo-verdeano. Insistimos em como é necessário a intervenção do Estado de Cabo Verde, do governo, no sentido de mitigar os impactos que ainda subsistem da pandemia, da Covid-19, mas também os impactos futuros próximos da guerra, neste momento, a decorrer na Ucrânia, e que não sabemos se estenderá até quando. Esta Cimeira tem que ser aplaudida por nós, os Cabo Verdeanos, e fazermos de tudo para que o país possa ganhar realmente com o acordo assinado para este tempo. Também regozijarmos com a possibilidade assumida pelo governo português de protelarmos o pagamento do serviço da dívida, que é bom para Cabo Verde, ainda mais neste momento em que o país e o mundo estão a viver sobre uma situação extremamente complicada, que tem a ver primeiro com a Covid que acabamos de sair, e que Deus queira que se coloque um ponto final, e agora com a guerra que se desencadeou na Europa, mais concretamente Rússia e Ucrânia, que poderá trazer-nos grandes desabores.